Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Nietzsche Notícias. Certamente você já ouviu falar em Tobias Barreto, nome de praça, teatro e até cidade. Mas você sabia que ele foi um dos mais importantes intelectuais sergipanos com uma extensa obra poética e jurídica? O episódio de hoje da série História da Nossa Gente é dedicado a ele. Só é grande a liberdade que sacode a majestade e arranca a juba dos reis. Essas são palavras que talvez precisem ser ressignificadas para se encaixar nos tempos atuais. Mas pense que estamos no século XIX, antes da proclamação da república, antes do fim da escravidão. E você é um homem com propriedade de fala, de origem humilde e pele escura. Então, esse texto começa a soar como um ato de coragem, de inteligência e ao mesmo tempo de rebeldia. Esse foi Tobias Barreto. É muito provável que em algum momento da sua vida você já tenha escutado o nome de Tobias Barreto. Seja por suas obras, pelos seus feitos, pelos monumentos em sua homenagem ou pela cidade que carrega o seu nome. Contudo, pouco se ouve sobre sua trajetória. Uma jornada muito importante no cenário político, jurídico e, sobretudo, educacional do Brasil. Se Deus é quem deixa o mundo sob o peso que o oprime, se ele consente esse crime que se chama escravidão, para fazer homens livres, para arrancá-los do abismo, existe um patriotismo maior que a religião. Se não lhe importa o escravo que a seus pés queixas deponha, cobrindo assim de vergonha a face dos anjos seus, em seu delírio inefável praticando a caridade, nesta hora a mocidade corrige o erro de Deus. Um ativista de sua época, um espírito combativo, que usou seu talento e seu conhecimento como a verdadeira força da natureza. Não deixava que nada o impedisse de escrever ou divulgar o que pensava. Não temia nem mesmo a realeza ou suas próles e condenava com todo o fervor a escravidão. A meu ver, a grande contribuição de Tobias Estair foi a de lutar pelo fim da escravidão. Além disso, ele defendia também a proclamação da república, que o Brasil se transformasse num país republicano. Foi em Recife que Tobias Barreto de fato se estabeleceu, onde se dedicou ao direito e seguiu a carreira de jurista. Foi dentro do ambiente acadêmico que seu espírito livre ganhou ainda mais força. Tobias causou uma grande mudança na faculdade de direito quando fundou o movimento intelectual Escola do Recife. Não sei por que a língua humana os brutos não falam mais. Quando hoje tem melhor vida e há muita besta instruída nas ciências sociais. Ultimamente entenderam que tinham também razão de proclamar seus direitos, pondem-os os bons efeitos que trouxe a revolução. Seja o leão, diz o asno, um rei constitucional, com assembleias mudáveis, com ministros responsáveis, não nos pode fazer mal. Fiquem-lhe as garras ocultas, não ruja, não erga a voz. Conforme a tese moderna, que ele reina e não governa, quem governa somos nós. Todas as bestas da terra, todas as bestas do mar, têm os seus delegados, sendo os ministros tirados do seio parlamentar. Mesmo sofrendo muitas injustiças em vida por conta de sua posição social e tom de pele, Tobias Barreto conquistou o respeito e a admiração de muitos, o que fez com que suas obras se propagassem até os dias atuais. Um sergipano responsável por reavivar sempre esta memória de Tobias foi Luiz Antônio Barreto. Luiz criou um instituto em homenagem a Tobias Barreto. Luiz cultuou a memória de Tobias através de um trabalho que hoje está sobre a responsabilidade da Universidade Tiradentes. Um memorial ali dedicado a Tobias, mas também uma grande fonte de pesquisa histórica, memorial e cultural do povo sergipano. Amanhã, a série História da Nossa Gente mostra a trajetória de uma educadora itabaianense que atuou na campanha abolicionista em Sergipe, a etelvina Amália de Siqueira. E o Nietzsche Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.